Olá, muito bom dia para você que está em casa, muito bom dia para você que já está no trabalho, nas repartições públicas, nos hospitais, nas clínicas, nos salões de beleza, nas recepções, nos escritórios, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, já está no ar o seu programa Cortando com Ariel, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Agora, quem não é assinante NET, de repente você quer indicar um programa para um amigo, para um parente, é muito simples, é muito fácil, você pode ir pela gazetoweb.com, lá na gazetoweb.com, o Fábio está mostrando aí para a gente, na parte superior do lado esquerdo, você pode dar aí o nome TV Mar, clica em cima do nome em assistir, e aí você pode assistir o programa simultaneamente. Eu sempre dou essas dicas, ensino as pessoas como assistir o programa, mesmo quem não é assinante NET. Através da Gazeta Web, você pode fazer isso. Tem uma outra opção, que é através do YouTube, nós temos um canal lá, você vai pelo YouTube, lá na primeira página você vai digitar TV Mar, canal 25, vai aparecer a primeira página da TV Mar, você vai clicar outra vez aí em cima do nome TV Mar, e aí vai aparecer os programas atuais. Estão aí todos os nossos programas, o canal Legal com o Léo Palmeira, Verdade e Informação com o Mauro Vedequim, está aí, A Vez do Povo com o Wilson Júnior, Barte Papo com o Geraldo Câmara, vários programas. Está aí também a nossa entrevistada de ontem, ela que falou, psicóloga, falou exatamente do estresse pós-traumático. Foi muito legal, dicas maravilhosas. Como que os familiares podem perceber os sintomas de uma pessoa com esse tipo de problema, que foi vítima de algum tipo de violência, de qualquer tipo de violência, e aí com certeza são dicas maravilhosas que podem colaborar com aqueles que são vítimas e hoje quase toda a população já foi vítima de algum tipo de violência, infelizmente. E eu quero desejar para você uma terça-feira maravilhosa, o dia ainda está meio nublado, aquele solzinho gostoso, não muito quente. Hoje eu levei a Júlia, a Júlia é a filha do meu filho, né? É fácil falar que é neto, mas muito novo assim, não tem jeito ainda. Mas é a filha do meu filho. Levei ela no sol, solzinho gostoso, né? Para ver as plantas. E isso, gente, é motivo da gente ter muita alegria, porque é muito simples a gente entender que enquanto a vida há esperança, ainda que os problemas, ainda que as adversidades desta vida venham nos afligir, mas é importante que a gente tenha esperança e sem dúvida a gente deseja sim um dia de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade. Deixa eu dar uma dica para você que está hospitalizado, que tem muita gente assistindo o nosso programa, são várias pessoas na Santa Casa, por exemplo, assistindo o nosso programa e eu quero desejar para você muita saúde, muita alegria, muita paz, muita esperança, tá certo? Que o Papai do Céu possa contemplar cada um que está dodói, que está doente aí, não só na Santa Casa, mas em todos os hospitais do nosso estado, tá certo? Gente, olha, hoje nós vamos receber aqui no nosso programa a maquiadora Araceli Matos. A Araceli vai mostrar aqui as tendências de maquiagem para o verão, porque é exatamente assim, né? A gente ainda está aí saindo do inverno e tal, mas está pensando já no verão, porque tudo já está acontecendo em prol do verão. Então ela vai dar dicas maravilhosas, o que não pode faltar numa necessaire, numa bolsinha da mulher, o que ela tem que fazer, como escolher corretamente cada item, né? Para uma perfeita maquiagem. E nós vamos ver também uma reportagem sobre os riscos de consumir alimentos fora da validade. Você sabia, por exemplo, que você pode denunciar um estabelecimento que comercializa produtos vencidos? Pois é, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então você tem dois grandes motivos para poder indicar o nosso programa exatamente agora para a sua amiga, para o seu amigo, para quem você quiser, para quem você percebe que pode aproveitar muito o nosso programa de hoje. E você pode também participar do nosso programa ligando para o 33 77 90 97 e participar de qualquer programa ao vivo. Agora tem algo que, na minha opinião, ainda é muito mais moderno, é muito mais interessante, você mandar um WhatsApp, é, da sua rua, do seu bairro, daquele problema que você já bateu na porta lá do poder público por vários meses, ninguém atende? Então manda um WhatsApp aí, manda vídeos, manda fotos, é, manda aí para a gente, é o 98107 9872. A equipe de jornalismo está aí esperando, coordenada ali pelo diretor Von Neymauta, Patrícia Barros, né, jornalistas Patrícia Barros, Laira Santa Rosa, Porlani Santos, portanto, você pode mandar aí através do aplicativo WhatsApp as imagens do seu bairro, da sua rua. E nós vamos começar o programa com uma notícia que orgulha a todos nós alagoanos. No último domingo, um estudante do Senai de Alagoas conquistou a medalha de prata na maior competição de educação profissional do planeta. Aí está o Everton Silva, ele tem apenas 21 anos de idade, conquistou aí o segundo lugar na ocupação, construção em alvenaria. A premiação aconteceu em São Paulo e reuniu ali 1.800 competidores de 59 países com provas em áreas como artes criativas, moda, construção, tecnologia, entre outras. Parabéns ao Everton Silva, de 21 anos. Gente, olha aí, ó, um grande motivo para a gente divulgar. É, a gente tem que parar de estar valorizando aquilo que não presta. Está falando, comentando, sabe, criticando o Estado, municípios, políticos, os servidores públicos, as pessoas. A gente tem que parar um pouco com isso aí. É, Ariel, você também, né? Pois é, eu também. Temos que parar um pouco com isso aí e valorizar, por exemplo, o Everton Silva de apenas 21 anos. Olha, gente, medalha de prata, foram 59 países, pois é, foram 1.800 competidores. O cara é bom. Pois é, olha aí, produção, tem que entrar em contato com o Everton Silva. Aliás, já estamos fazendo isso, tentando falar com o pessoal do Senai para ver se a gente consegue conversar depois pessoalmente com o Everton Silva. Isso sim, a gente tem que aplaudir e valorizar cada vez mais aquilo que dignifica, que, sabe, vivifica, que dá realmente ibope no sentido positivo para todos nós alagoanos. E ainda falando em educação, acontece exatamente hoje uma certificação do programa Brasil Alfabetizado em Alagoas. A solenidade será realizada no Complexo Educacional do CEPA, aqui em Maceió. E essa já é a oitava etapa da certificação que envolve todas as coordenadorias de Alagoas. Semana passada aconteceu a certificação dos alfabetizados em quatro municípios sertanejos. Ao todo, cerca de 900 alunos concluíram o curso pelo programa. Portanto, parabéns aí para os 900 alunos. A gente tem que cada vez mais buscar. Olha, gente, quando eu falo que a gente precisa cada vez mais, eu estou falando da gente mesmo. Da sociedade, de cada setor da sociedade. Não é apenas o governo, não. Se você tiver um analfabeto vizinho, um amigo, um parente, a gente procura uma forma. Existem hoje diversas formas para a gente alfabetizar essas pessoas e a gente sair desse índice aí tão negativo de pessoas analfabetas no nosso Estado. E isso é possível, eu acredito que cada um fazendo um pouquinho vai ser, até porque a própria Constituição diz que isso é dever de todos. Não é só dever do Estado, do município e do governo federal. Deve ser, segundo a Constituição do nosso país, dever de todos, de toda a sociedade colaborar exatamente com as pessoas que precisam realmente de ajuda. Muita gente que veio aí de 10, 15, 20, 30 anos atrás, que não tiveram a oportunidade de estudar. Dá um incentivo, leva a pessoa, faça a inscrição para essa pessoa, porque muitos não sabem nem como procurar. Portanto, vale a pena a gente dar essa forcinha aí e, com certeza, colaborar com o desenvolvimento do nosso Estado. E o INEP prorrogou até o dia 28 de agosto o prazo para que as escolas enviem os dados para o Censo Escolar da Educação Básica de 2015. O Censo Escolar é um levantamento de dados estatísticos educacionais de âmbito nacional, feito anualmente e coordenado pelo INEP. A pesquisa é promovida com a colaboração dos estados do Distrito Federal e dos municípios e tem a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Portanto, também fica essa dica. E a gente vai passear um pouquinho pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje, trazendo muitas informações importantes para todos os alagoanos. Nossa Gazeta de Alagoas, levando sempre a melhor informação. Eu sempre falo uma coisa interessante, sabe, Fábio? No mundo de muita tecnologia, que já estão aí preparando instituições para tratar as pessoas do excesso de tecnologia, eu acho, não, eu tenho certeza que vale a pena a gente, diariamente, foliar uma Gazeta de Alagoas. Você está na sua varanda, na sala, antes do café da manhã, durante o café da manhã, até mesmo durante o café, foliar uma Gazeta de Alagoas. Eu fico tão feliz quando eu chego na padaria, que eu vejo homens, mulheres, às vezes até mais jovens, né, ao invés de estar com um iPad, iPod, o celular, né, na mão, está lá folheando uma Gazeta de Alagoas. e com certeza a gente precisa voltar a ler, foliar bons livros, uma gazeta, enfim, está aqui. Fábio, tem como colocar o número para quem quiser ser assinante da Gazeta de Alagoas? Tem como a gente colocar, Fábio? A gente vai colocar daqui a pouco para você que pretende ser assinante da Gazeta de Alagoas. E aí todas as manhãs, está aí a 4009-7999, todas as manhãs você vai receber na sua casa, de uma forma confortável, a sua Gazeta de Alagoas. E aí já vou dar uma dica também, na próxima sexta-feira, todas as sextas-feiras, tem um encarte na área de educação, especialmente para o pessoal que está aí, quem está envolvido com o Enem. E aí são dicas maravilhosas, encartes maravilhosos, que valem até a pena a gente guardar, arquivar para de vez em quando dar uma lida. E aí você que, seu filho, sua filha, sobrinha, está querendo, está querendo se envolver, o livro está muito caro. Sabe uma coisa que é muito caro no Brasil? Livros, livros, livros. Você vai aqui na Argentina, um livro custa 20 reais, 25 reais, no Brasil esse mesmo livro custa 100 reais, 140, 150 reais. Aí não dá para a gente falar de alfabetizar, de leitura, de incentivar a leitura, quando o Brasil tem livros caríssimos, e a gente precisa diminuir o valor dos livros, os valores, e incentivar as pessoas à leitura. Mas, Ariel, você está falando da Gazeta, vai falar da Gazeta, porque está aqui, então vamos falar. Polícia realiza maior apreensão de cocaína em Alagoas. Foram 14 quilos de cocaína apreendida ali na parte alta de Maceió. E aí, sabe o que acontece? É baixa, é, 14 quilos de cocaína, gente, já é um... É, já não é aquele traficante rafamé, não, né? Como diz o secretário de segurança, não é um rafamé, não, não, não. Não é aquele, aquela corrente, aquela cinquenta e uma, cinquentinha, cinquenta e... Não, já é um cara mais... É, 14 quilos é muita grana, foi apreendido, e com certeza a gente espera que dê fim a essa droga, para que não vá destruir vidas, adolescentes, crianças e famílias do nosso Estado. Parabéns para a Polícia Militar de Alagoas, para a Polícia Civil, para todos envolvidos nessa apreensão, tá certo? Então a gente fica muito feliz com isso. E as meninas do vôlei, né, parabéns para as belas meninas do vôlei, já estão em Maceió, em treinamento, que vão aí para um amistoso aí com a Bulgária, tá certo? Nesta quarta-feira, às 19h. E aí também os guardas municipais, os agentes da SMTT, foram até o doutor Flávio Gomes, né, o promotor de justiça, um abraço para o doutor Flávio Gomes, grande promotor de justiça, um homem muito envolvido com o bem comum da população, tá certo? Aquele incidente que aconteceu, até com aquele policial suposto, um possível policial militar aposentado, que partiu realmente para cima dos agentes da SMTT, que eu aconselho que os agentes procurem cada vez mais trabalhar dentro da legislação, dentro do que contempla a lei, né? Porque alguns às vezes ficam escondidinhos ali, né? Um carro com fumê, por exemplo, passa e mete a caneta, sem ir lá averiguar, ver realmente se está fora da lei. Porque não dá, você não tem olho biônico para ver. Então a gente recomenda também que os agentes da SMTT possam trabalhar de uma forma digna, de uma forma dentro da lei. Vamos fazer o seguinte? Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco você vai ver dicas maravilhosas, e portanto você ainda pode dar aquela ligadinha, um recado pelo WhatsApp aí para a sua amiga, para o seu parente, para a sua amiga, aquela que você fala, poxa, fulano é tão bonita, mas faz uma maquiagem tão feia, ela deveria fazer um curso em maquiagem. Pois é, a Araceli vai estar aqui dando dicas maravilhosas, você pode ainda mandar um recadinho para ela. Nós vamos a esse rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas. www.tce.al.gov.br A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Milhares de alagoanos tiram do campo sustentos de suas famílias. Para melhorar as condições de vida no campo, o governo de Alagoas reduziu a zero o ICMS do leite e de seus derivados produzidos no estado. Essa medida tornou os produtos locais mais competitivos e mais acessíveis para os consumidores alagoanos. A geração de renda, geração de emprego, valorização da marca local. Para auxiliar os pequenos produtores e incentivar a agricultura familiar, o governo de Alagoas também distribuiu mais de mil toneladas de sementes de feijão, milho e sorbo. É uma vantagem grande. O governo mandar para a gente plantar esse sementes, chega numa época boa. Vale ouro, viu? Vale ouro. E aqui a gente botou na terra, é um ouro mesmo. Com o trabalho sério, o governo de Alagoas está valorizando o trabalhador do campo e gerando mais emprego e renda para os alagoanos. Governo de Alagoas, trabalhando sério. A gente chega lá. Vai fazer uma reforma ou construir uma casa? Já ouviu falar em construção sustentável ou bioconstrução? As chamadas construções sustentáveis são aquelas em que a preocupação ecológica está presente do projeto ao acabamento e ocupação dos moradores. A ideia é usar materiais que não agridam o ambiente, mas que possam ser aproveitados do próprio local, como a terra, por exemplo. Procure usar técnicas como o Power Pick, o Adobe, o Super... Pois é, estamos de volta. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a dona Consuelo ali na Ponta Verde, um forte abraço para ela. Forte abraço para a filhinha dela, né? Aquela filhinha maravilhosa dela. Obrigado pelo carinho. Aproveitando, mandar um abraço também para o Beto. Pois é, o Beto do bem casado, né? O Beto, a Eliane, forte abraço para eles. Gente, olha, alimentos, por exemplo, fora da validade e consumo de alimentos fora exatamente dessa validade representa, na verdade, um sério risco para a saúde. Por isso, é preciso ter muita atenção na hora de adquirir e consumir, principalmente, um produto alimentício. O nosso repórter, Fernando Palmeira, conversou com o representante da Vigilância Sanitária e traz mais informações. Vamos conferir. Segurança alimentar, saúde pública, preocupação de todos nós. E agora, nós estamos aqui para falar sobre alimentos fora de validade. Isso é de suma importância porque é um risco à saúde pública. Estou aqui ao lado do doutor Paulo Bezerra, que é o responsável pela Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas e nos fala sobre essa preocupação. Bom, a preocupação é muito grande porque parece que é uma cultura do nosso povo é você não dar atenção para o prazo de validade dos produtos. Muitas vezes, a gente se pega botando o produto no carrinho, no supermercado, e não olha o prazo de validade. Assim como você chega também numa farmácia, não olha o prazo de validade do remédio. Então, veja só, um alimento, ele pode estar no prazo de validade, mas não está em condições de ser consumido. Aí eu explico. Primeiro, o prazo de validade, você diz assim, o alimento venceu ontem. Será que hoje eu não posso comer aquele alimento? Até poderia, porque o alimento não tem como dizer assim, não, eu vali até ontem, a partir da manhã não estou mais valendo. Não é esse o caso. Quando você consome um alimento que está fora do prazo de validade, e você tem um problema, você não tem como responsabilizar aquele que produziu o alimento, porque ele vai dizer, eu garantei meu produto até ontem, você consumiu hoje, é problema seu. Aí você diz o seguinte, sim, mas tem alimentos que estão no prazo de validade, mas você tem que ter o cuidado, porque ele está no prazo de validade, mas as condições da embalagem não é compatível. Por exemplo, se você pega um alimento enlatado e a lata está estufada, houve ali uma produção de gases, que pode ser toxinas, que pode levar até a morte. Então, essa lata, ou seja, essa embalagem estufada, aquele alimento está imprestável para o consumo, mesmo ela estando com um prazo de validade normal. Depois é o seguinte, você pega, vamos supor, um alimento que tem o recipiente enferrujado. Aquele ferrugem provoca microfuros e dali os micro-organismos penetram dentro do alimento, contaminando esse alimento. Quer ver outra coisa também, que a gente também tem que ter um cuidado muito grande, é quando você pega um alimento amassado. Ah, mas o amassãozinho foi pouco. Você tem que entender que dentro do alimento, dentro daquela embalagem, tem um filme, que é bem fininho, para evitar que o alimento entre em contato com o papelão ou com o metal. Na hora que tem o amassão, ele rompe. Aí, a migração do metal para dentro do alimento, e esse alimento pode se tornar um alimento imprestável, pode trazer danos à saúde das pessoas. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter, você olhar o aspecto do alimento. Quer ver outra coisa, Fernando, que é muito fácil de a gente observar, é que um alimento pode estar no prazo de validade normal, a embalagem está perfeita, mas ele não está no local adequado que ele deve estar. Ele deveria estar sob uma determinada temperatura, e ele está numa temperatura ambiente, ou numa temperatura muito quente, quando ele devia estar refrigerado. Então, esse alimento está com a embalagem ótima, está com o prazo de validade ótimo, mas ele está imprestável para consumo, porque ele não está exatamente no local em que ele deveria estar. Qual o canal que o consumidor, a sociedade, pode ligar aqui para a Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas? Olha, aqui você pode ligar para o 8833-4117, entendeu? Formalizar uma denúncia na qual você, se quiser, você pode ser uma denúncia anônima, entendeu? E aqui, se for o caso, quando é o caso, nós enviamos um ofício para a Vigilância Municipal, que Maceió, quem faz isso, é a Vigilância Municipal, mas nós enviamos para a Diretoria da Vigilância Municipal para ela tomar as providências. E sendo, no caso, um órgão que seja afeto a gente, então a gente mesmo vai fazer a fiscalização. Seja também você um fiscalizador da saúde, da qualidade, da segurança alimentar. A Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde está à sua inteira disposição. Aqui, da Divisa, com as imagens do Valdemiro Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mara Canal 25, da Organização Ardão de Melo, na NET. Pois é, um forte abraço ao Dr. Paulo, da Vigilância Sanitária. E lógico, gente, que uma empresa que tem milhares de itens à venda, é óbvio que em algum momento alguém vai falhar. Nem sempre significa dizer que a empresa tem a intenção de manter produtos fora da validade. Por isso, também, a colaboração do consumidor para estar exatamente colaborando, não só com a sua própria saúde, mas com todo o sistema de comércio do nosso Estado. Agora, vamos falar de beleza? Vamos falar de tudo aquilo que é a mulherada? E olha aqui, não é só a mulherada, não. Tem muitos homens hoje já fazendo maquiagem. Eu não, eu não preciso, sou muito jovem ainda. A minha pele é totalmente natural. Então, eu não preciso. Mas muitos homens já estão fazendo maquiagem, botando base, pó, né, José? José, por exemplo, gosta muito de usar pó, base, mas é normal, metrosexual. Então, não só as mulheres, mas também os homens. E aí, quem gosta de sair maquiada, sabe que é preciso, né, se adequar ao clima e acompanhar as tendências de cada estação. Hoje, nós vamos receber aqui a maquiadora Araceli Matos, que vai mostrar que você já pode, sim, se preparar para fazer muito bonito aí quando chegar o nosso belíssimo verão, né? Ora, Araceli, o que é necessário para a mulher se manter bem maquiada? Qual o primeiro passo para esta mulher estar dentro da estação, dentro da moda? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Bom dia aos telespectadores, né? Super nervosa. Mas é assim mesmo, é o vírus daquele nervosismo mesmo. Mas me fala, o que é que é preciso? A mulher precisa, por exemplo, da orientação da sua maquiadora, da sua cabeleireira maquiadora, para manter alguns itens indispensáveis na sua necessaire, na sua bolsa? Com certeza. Hoje em dia, a maquiagem, ela é um item que, assim, predominou todo mundo, né? Tanto como você acabou de falar, tanto quanto você acabou de falar, que também os homens, né? Estão aí sempre se maquiando, se cuidando, as mulheres também. Essa nova estação, que acabou de sair da estação do inverno, entrando para o verão, vem como forte tendência os tons opacos. Então, acho que... Ah, então vamos falar de tendência. Daí, você já está falando para a gente que a tendência para o verão, 2015, 2016, tons opacos. Ou seja, que não tenha muito brilho, é isso? Que não tenha muito brilho, mas que predomine tons fortes e iluminantes. Como são tons fortes e iluminantes? São tons a partir do laranja, que é um dos maiores coringas, entre todos os tons das brasileiras, como das modelos internacionais. Então, vamos voltar um pouquinho. Eu embananou um pouquinho a minha cabeça. Eu acho que a telespectador também deu uma embananada aí, uma misturada. Esses são tons opacos, o que predomina. Mas quando você fala de tons brilhantes, são tons fortes que vão dar um destaque. Como o laranja, por exemplo, que eu estava vendo realmente que está na moda. Vai chegar forte no próximo verão. Muito forte agora no próximo verão são os tons laranjas, certo? Os marrons também continuam sempre em tendência, né? Eles não caem. Os marrons. Sempre estão em tendência, sempre. Inclusive, o seu olho parece-me que tem aí uma mistura. Dá uma fechadinha de olho, está bem bonito. Vem aqui, José. Fecha os olhos para a gente ver a sua maquiagem. Olha aí. Perfeito, gente. Então, tom um pouco de dourado, estou certo? Com marrom. Na verdade. Muito legal. Muito bonito. E aí a gente percebe também exatamente essa naturalidade. Agora, eu vou fazer mais algumas perguntas, lógico, mas eu vou... Gente, eu estou encantado aqui com a modelo que a Aracelas trouxe como modelo para ela apresentar as técnicas, né? É a Carolina Bossato, a irmã da Dana e Bossato, né, gente? Mas ela é linda, ela é perfeita, gente. Olha que coisa linda. Olha aí, José. Estava botando aqui para o pessoal ver o Ariel. Ninguém quer ver o Ariel, não. Quer ver a Carol? Olha que linda, está vendo? Mostra mais um pouco da Carol, o José, para a gente ver. Fábio, pode olhar aí, viu, Fábio? Os equipamentos para não perder o foco. Ela é linda, gente. Ela é muito bonita. Ela que foi agora vencedora no último concurso Miss Team, né, Brasil Moda, né? E aí você está indo, Dani, deixa eu pegar o microfone para a gente ouvir a voz da Dani. Olha, gente, da Carol. Da Carol. Da Carol Bossato. Fala para a gente, você está indo para a Bulgária, é isso? É isso mesmo. Estou indo para a Bulgária representar o Brasil. E é uma honra. Além de levar o nome Alagoano, porque eu estou indo representando a Belezatinha Alagoana, conquistei o Brasileiro e agora vou para a Bulgária e tentar, com fé, trazer esse título para cá. Você, com certeza, por mim, já está com o título. Por mim, já está com o título. Você é de que cidade de Alagoas? Eu sou de Viçosa, nascida em Viçosa, mas moro aqui na capital. Que legal. Seus brincos também estão lindos, viu? Aí eu posso só agradecer um pedacinho. Pode. Esse brinco é da minha patrocinadora querida, a Mila Acessórios. Ela é um amor... Mila Acessórios. Mila Acessórios. Um amor de pessoa. Um dos anjos que me ajudou a chegar até aqui. Agradeço também a Araceli pela oportunidade e a você também. Que bom. Agora vamos lá. Vamos lá, Carol. Vamos sentar aqui. Daqui a pouco você vai falar mais, viu? Que eu gostei de ouvir você falar. Está aqui também com a gente a maquiadora Gabriela, né? Que está vindo como assistente aqui da Araceli Matos. E você prefere que eu... Você que vai mandar agora no programa. Você prefere que eu fique em que lugar? Eu prefiro que você fique. Do outro lado. Pronto. Então, Ariel, sai daí. Vamos lá. Vamos lá. Quer que eu levante um pouquinho? Está bom assim? Está ótimo. Está ótimo. Ótimo. Pois vamos lá. Você falou que as tendências são os tons. Para o verão, o laranja, né? O laranja. O acobreado, o laranja vai predominar. Mas existe uma tendência muito do fosco. Dos opacos. Dos opacos, né? Então, vamos lá. Você vai fazer o que na Carol? Bem, a Carol, ela já está de pele preparada, né? Hoje em dia, assim, a maquiagem, ela consiste muito em pele. Você falou que o que é predominante para todo mundo ter as suas necessaires hoje em dia, Lógico que a gente tem que ter, sim, uma base de boa qualidade e com, sim, um alto fator de proteção. Certo. Isso é primordial. Então, Aracelis, vamos lá. A mulher, até mesmo o homem, a gente tem que falar do homem também. Lógico. Porque nós homens ficamos muito tempo com vergonha, tabus, da gente não usar uma base. Enfim, o homem também, né? Eu não uso ainda, porque eu não preciso, mas, na verdade, os homens também gostam desse negócio. Agora, vamos lá. A base que a gente escolhe, que a mulher escolhe, já pode ser uma base com proteção solar. Com. Quer dizer, você está com a aparência bem legal e já está com a proteção solar para o dia a dia. Agora, como é que a mulher pode escolher a base, na sua opinião, perfeita para a sua pele? É testando a base na mão, no rosto mesmo, na sua opinião? Na minha opinião, como maquiadora, eu costumo dizer às minhas clientes, quando eu indico elas a comprarem as bases, que nunca testem a base, nem no doço da sua pele, porque quando ela toca nela para passar, a nossa pele do nosso rosto, ela tem um tom diferencial do nosso corpo. Então, o ideal é o próprio rosto. O ideal é sempre ir diretamente ao seu rosto. E diretamente, eu geralmente, quando eu indico a minha cliente, eu digo, ela que sempre pega essa basezinha daqui, entendeu? Certo, essa parte aqui, abaixo da maçã. Da abaixo da maçã. Então, ela vai olhar o tom que fique melhor. E lógico que uma pessoa que vai comprar maquiagem hoje, ela está sempre buscando profissionais a qual vai também indicar para ela o tom perfeito. Sim, sim. Porque nós não somos obrigados a conhecer as tendências, as técnicas, enfim. Na verdade. Tem que ter um profissional que estupou para isso, para poder... Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a maquiar a Carol. Vamos lá. A Carol. Falar sobre tendências, né? A tendência 2015, 2016, agora para a nova coleção, verão, verão, primavera, verão. Certo. Ela fala muito de tons opacos. Os tons opacos são geralmente esses tons sem brilhos algum. Eles não têm brilho nenhum. Certo. Mas quando a gente fala que são tons marcantes e brilhantes, são tons que iluminam o tom da pele da cliente. Que não contraste com esse opaco. Totalmente. Verdade, que dá esse contraste. Então, vamos lá. Vamos lá. Você já colocou a base na Carol. A pele dela está totalmente preparada. Você colocou base, mas o quê? Prime, base, pó. Você já está com pó também. Já está com pó também. Vamos fazer principalmente o olho e a boca da Carol. Está certo. Vamos lá. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade e na melhor posição para você. Tá, vamos subir um pouquinho, que o Josiel está me pedindo ali, para subir um pouquinho aqui. A Carol. Carol, vamos tentar subir um pouco. Deixa eu subir para você. Programa ao vivo. Não tem como a gente manter esses momentos. Melhorou? Ótimo. Então, vamos lá. Perfeito, porque aí quem está em casa vai poder ver também. Esse tom de marrom, ele é um marrom opaco. Olha a habilidade da mulher, gente. Então, a gente usa só nessa parte aqui do côvoco para fazer uma marcaçãozinha. Tá, entre as duas, no meinho, né? Entre as extremidades. E dá aquele leve sumaçado. Tá, entendi. Gente, eu já estou vendo que está perfeito. Está ficando bonito demais. Não está, Gabriela? Não está? Bem, coisa linda. Bom, aí você está pegando... É um marrom, não é isso aí? Isso aí é um marrom. Aqui é um marrom, para a gente poder, em seguida, usar um tom alaranjado, para dar esse a verão. Certo. O laranja você vai colocar em que parte? Na parte superior ou na parte inferior? Vou usar na parte inferior. Na parte inferior. Então, a parte mais importante, na sua opinião, é uma perfeita escolha. Dessa base para a pele. A gente percebe, Aracelis, que quando o rosto está muito bem preparado, está com a base ideal, parece que tudo também vai ficando mais fácil, né? Lógico que tem a sua particularidade com a sua habilidade em aplicar uma sombra, enfim, né? Mas, é muito importante. Muito importante. Ariel, eu sempre falo para a minha cliente sobre pele, o quão é importante, entendeu? Ela tem uma pele muito bem preparada. A pele, quando ela está extremamente bem preparada, dá ela um ar de leveza, dá um ar de classe e simplesmente de naturalidade. Naturalidade, suave. Suave. Eu acho que... Harmonioso, né? Muito. Eu sempre falo, o menos é sempre mais. O menos é sempre mais. Sempre. A gente está ouvindo muito esse termo, né? Agora, você está com laranja. Com laranja. Tá, a gente tem mais dez minutinhos para... Mas ela já está perto de... Já está perto de finalizar. Gente, olha o laranja como vai ficando belo, está vendo? Muito bonito. E aí, Aracelis, é aí que a gente vê o ar de verão. De verão, é isso mesmo, Ariel. De sol. Poxa, é muito legal. Na verdade, é o contraste daquela forma de fim de tarde. Certo, certo. E aí, a gente percebe que esse contraste vai valorizando, vai clareando a pele, o conjunto, vai harmonizando, né? Muito legal. Muito legal. E esse tom é o que que você está colocando agora próximo ao... Eles são tons, na verdade, ali só. É um dourado? É um dourado, só que é um dourado muito, muito sem aquele brilho, né? A gente tem que tirar o máximo de brilho possível. Porque você falou da tendência. A tendência não tem brilho. Não tem brilho. Elas são tons opacos, mas ao ser colocado na pele da cliente, elas dão a visão do tom iluminante, porque ela realça o tom da pele. E essa técnica que você está utilizando, dá exatamente essa iluminada, né? No conjunto. Você está colocando o que agora no finalzinho aí? Eu estou colocando um iluminador. Iluminador. Que ele é para dar esse aspecto de sobrancelha agora, que hoje agora a moda tem uma sobrancelha muito bem arqueada, né? Um ar de sobrancelha com aquele ar de sobrancelha arqueada, que as mulheres agora querem todas estar com as sobrancelhas perfeitas, né? Então a gente sempre usa o iluminador para finalizar. A sobrancelha é muito importante também nessa composição, né? Muito, muito, muito. E hoje em dia estão se fazendo um trabalho de design de sobrancelha que ele é impecável, Ariel. Verdade. Está de parabéns. Que bom. Vamos usar um blush. Você vai usar o blush? Você vai colocar algum lápis no delineador ou um lápis? Vamos colocar. Vamos. Pega o... Para mim, por favor. Para mim? O rímel. O rímel. Pronto. Deixa eu pegar, que eu gosto de ajudar. Vamos lá. Tá, fala para a gente. Vamos girar um pouquinho, José? Bora? Vamos girar assim um pouquinho. Qual é a técnica, para quem está em casa, por exemplo, de aplicar um blush? Bem, a técnica que eu uso para deixar um blush muito bem marcado, olha só, tem um ossinho entre a sua maçã e a sua orelha. Do seu cliente. Quase a frente da costeleta, assim. É, que é isso aqui. Eu sempre peço a minha cliente para ela marcar o meiozinho da orelha dela. Ah, tá, entendi. Está sempre indo em consequência com a boca, ó. Em direção à boca. A boca, ó. Para dar um ar de um rosto mais longo. Mais perfeito, Maracela. Mais longo. Lindo, lindo. E aí, essa aplicação de vai e vem, né? Leve, né? Para dar só um esfumaçadozinho. Tá, entendi. Está perfeito, Maracela. Perfeito. Vamos girar aqui para a gente ver. Vamos girar um pouco. Para o outro lado. Perfeito. E, novamente, essa sequência. Gente, que perfeição. Linda, viu? Linda. Perfeito. Ela é muito linda, Ariel. Agora, vamos ver. Ela é linda. Eu fiquei encantada com ela, né? Ela é linda. Eu, quando a vi, eu disse a ela, eu disse que era difícil a gente não se encantar com a sua beleza. É verdade. É uma beleza muito... Muito difícil. Então, é uma beleza muito bela. Muito difícil mesmo. É uma beleza muito bela, né? Vamos lá. Vamos concluir o olho ou não? Então, vamos concluir o olho. Vou colocar um lápis branco. Lápis branco? Lápis branco. Por que o lápis branco? A Carol, ela tem o olho um pouquinho fechadinho. Então, assim, o lápis branco, ele ajuda a abrir mais o olho, dar um olhar mais aberto. Não dá aquela visão de olho caidinho. Entendeu? Então, a gente usa o lápis branco justamente para isso. Você está colocando o lápis... Gira um pouquinho assim, Araceli. Vamos lá. Vamos ver se dá para pegar, Josiel, essa aplicação. Somente na marca d'água. Ainda não dá para pegar. Ainda não está dando para pegar. Se você conseguir baixar um pouquinho... Pronto. É só na marca d'água do olho. Tá. Então, a parte de dentro, olha que legal. Ficou bonito também. Só a parte... E clareou ainda mais os olhos. Verdade, é. É justamente isso. Pronto. Aí está pronto? Você vai colocar rímel? Vou colocar rímel. Tá. E um lápis e um preto. É muito importante o rímel, né? Muito. Abre o olho, Carol, por favor. Um alongador de cílios. É. O rímel. Um alongador de cílios, cílios. Se for sair agora... Lápis na parte de fora agora. A parte de fora para poder você fazer aquele ar de sumaçado. Entendi. Está vendo? É uma maquiagem bem velhão. Um pouquinho, Carol, para a gente ver assim. Olha aqui. Está vendo a diferença dos dois olhos, gente? Olha aí, ó. Como já está legal, ó. Olha lá. E aí, a parte de dentro, o branco. E a parte de fora, o escuro. E se esfumando um pouquinho para poder valorizar ainda mais os olhos da Carol. E, na verdade, como a Carol tem esse olho claro, né? Que, vamos dizer, que perfeitos. É verdade. Ela nasceu privilegiada com essas duas leques de contato dela. É. Aí, você... Esse escuro dá um contraste com os olhos dela. Com os olhos dela. É muito mais bonito. É verdade. E realça o tom claro do olho dela, né? Agora, vamos para a boca? Vamos. Só para você. Obrigada, Ariel. Vamos passar a máscara. Geralmente, quando eu vou passar a máscara, eu sempre falo para a minha cliente que ela levanta um pouquinho aqui, essa parte, ó. Roda. Pincel. Você não precisa estar girando. Não. E depois... Só uma aplicaçãozinha. Só. Por exemplo, você manchou um pouquinho aí, mas é simples, vai dar. E tira. E tira rápido. Depois faz um retoque. Faz um retoque. Se for necessário, né? Dá o desconto. Eu posso falar essas coisas assim, manchou. Dá o desconto. Para ver que o profissional também é igual a você, às vezes, em casa. Também, manchou. O importante é saber como tirar a mancha, né? Muito. Eu sempre uso, sempre, Ariel. Quando eu estou fazendo maquiagem, eu não me despeço de forma nenhuma. Está sempre do meu lado o contonete. Sempre. O contonete é importante exatamente para fazer essas limpezas. Para fazer essas limpezas. Ok. Que são muito importantes. Pronto. Muito legal. Você vai para onde agora? Vai para a boca? Eu vou só retocar essa partezinha da Carol, que a gente tirou aqui. Pronto. Tá. E vamos para a boca. Perfeito. Agora vamos para a boca. Vamos falar dos novos tons de batons. E os batons, tem alguma novidade, alguma diferença para o 2015? Tem, sim. 2015, 2016? Tem, sim. Como agora a tendência são tons laranjas, acobriados, são tons marrons. Então, assim, o que está em alta, na verdade, saiu-se do inverno, que é esse tom quente, né? Esses tons mais quentes, que eram vinho, era vermelho. Era vermelho. São esses batons de tons bem mais fortes. Entrando nessa nova estação do verão, os batons agora, eles vão de acordo, em sequência com a maquiagem. Então, eles vêm o quê? Os tons pastéis, laranjas, porque o laranja está muito forte nessa estação do verão. Vamos usar o laranja na Carol? Vamos usar o laranja. Vamos usar. Na Carol. Você costuma usar um contorno? Um contorno? Ou nem sempre você usa? A boca da Carol, por exemplo, não precisaria, na parte superior, de um contorno para ainda aumentar um pouco mais a boca dela ou necessariamente não precisa? Olha, Ariel, eu como maquiadora, eu utilizo de vários tipos de truques para fazer com que a minha maquiagem se sobressaia de forma ainda perfeita dentro do ângulo do rosto da minha cliente. Mas a Carol tem um rosto tão perfeito, que é difícil a gente corrigir alguma... Só vai valorizando o que ela já tem de belo, né? O que ela já tem de belo. Não tem nem o que se corrigir no rosto dessa moça, viu? Porque ela é linda. É perfeita, é linda mesmo. Legal, gente. Muito bom. Muito legal, muito legal. Aí, essa maquiagem também, Araceli, poderia ser utilizada para a noite também? Ela poderia. Cargaria um pouco mais? Ela poderia. Agora, assim, para a noite, Ariel, eu diria que ela colocasse um pouquinho de preto e sumasse só no cantinho pretozinho, ela colocasse esse blush um pouquinho mais marcado e trocaria esse batom, que é um tom mais claro para o dia, entendeu? Para um tom mais forte para a noite. Pronto, a mesma técnica, os mesmos, as mesmas cores, mas... De uma forma mais bem marcada. Mais intensa, mais marcada. Mais intensa, mais marcada. Olho, um pouco mais de preto, marrom mais escuro. Carregaria muito mais nessa máscara de cílios, né? Para ele ficar bem mais evidente, né? Deixa eu mostrar aqui também um troquezinho na sobrancelha, que eu acho que agora é muito importante. Pega o meu querido de sobrancelha, por favor. É isso. Obrigada. E o pincel de sobrancelha. Concluímos? Está... Concluímos agora. Olha aí, gente, perfeita, né? Muito difícil, né? A Carol dá um trabalho para maquiar, minha gente. Ela dá tanto trabalho que a gente... Olha, eu costumo dizer que eu sinto prazer. Ariane, eu sinto prazer, eu amo o meu trabalho. Eu acho que, assim, eu me descobri maquiadora. Eu sou cabeleireira há 15 anos e comecei elogiando e vindo o seu trabalho, que eu acho impecável. Pois é, menina. Olha aí. Na verdade, eu sou sua fã. Eu quis dizer isso aqui. Obrigada. Assim, e hoje, assim, me descobri maquiadora e descobri que o meu mundo é a arte da maquiagem. Massa, que legal. E hoje, dentro do nosso segmento de maquiadores, eu tenho uma técnica, a qual eu trouxe para a Alagoas, que se chama maquiagem 24 horas. Maquiagem 24 horas. Ela não sai em água de forma nenhuma. Ela tem durabilidade dentro da água. Pois, essa você vai guardar para uma próxima entrevista. Com certeza. Marcar daqui mais uns dias para você falar dessa maquiagem 24 horas. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Deixa eu ficar aqui. Pode vir para cá, Gabriela, para a gente ficar bem juntinho aqui. Deixa eu puxar essa cadeira para cá. Tá bom, Luiz? Assim? Tá bom, né? É, exatamente assim. Ao vivo, a gente não tem muito como esconder. Olha, gente, que perfeição, que linda. Olha. E aí, a Araceli abusou. Abusou duas vezes, né? Para fazer essa bela maquiagem. Trouxe uma bela modelo, né? É, vencedora. Pode vir, Gabriela, para cá, para ficar pertinho da gente também? Pô, gente, está aqui, olha. Agora, pega esse microfone, por favor. Carol. Me fala, aí você vai... Quando é que você está indo para... É na Bulgária? É na Bulgária. Ainda não está com o dia definido. Certo. Mas eu acredito que seja ou em dezembro ou até mesmo em janeiro, no início do ano. Pois é. Agora, fala um pouquinho também, rapidinho, que o programa já acabou, gente. Já me falaram mil vezes aqui. Vê seus belos brincos aí. Gente, eu sou apaixonada por brinco. Aí vem uma mulher dessa bonita. E ainda mais uns brincos belíssimos. De quem são esses brincos? Da Mila Acessórios, é a minha patrocinadora forte, que entrou comigo lindamente, um doce de pessoa. Ah, que show. Ela chegou para mim e me disse assim, Carol, eu estou confiante em você e vamos com tudo. E graças a Deus eu consegui esse título. E ela já falou que vai me apoiar mais vezes, inclusive no internacional. Que bom. É a Mila Acessórios. Mila Acessórios. Araceli, muito obrigado, viu, pelas suas dicas. Vamos marcar para falar dessa maquiagem 24 horas. Já vamos deixar marcado que eu tenho certeza que a nossa telespectadora, ela com certeza vai querer saber. Gabriela, muito obrigado, viu? Você como assistente aí, maquiadora assistente aí da Araceli. E com certeza levando a melhor informação para você que está em casa. E manda um abraço lá para a Dani, tá bom? Manda um abraço para a Dani. Gente, olha, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Obrigado por você permitir que a Carol Borsato, a Araceli, maquiadora Araceli, que a Gabriela também estivesse na sua casa, o Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mar na sua casa por alguns minutos. Mas se você puder, não pega agora nesse controle porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Vem do Povo, trazendo todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo para você ficar muito bem informado. Obrigado e até amanhã, se ele, ó, papai do céu nos permitir. Tchau, tchau.